Pessoal, vamos falar do racha na base do governo Bolsonaro, hein? Olha que coisa, essa notícia foi sugerida por André Farias, Conrado Serpa e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? E muita gente não fica até o final do vídeo, mas para você saber, porque a loja pimentanocafé.com.br barra visão libertária é a nossa loja oficial. Tem um monte de coisa legal, por exemplo, essa canequinha aqui que eu uso para tomar café, é muito bonitinha, deixa eu mostrar para vocês aqui. E tem mais um monte de coisa lá, camisa também, aconselho vocês a irem lá, é bem legal a loja. Pois bem, o que está acontecendo, né? Estamos chegando no ano de eleição e está acontecendo aquilo que eu falei para vocês que iria acontecer. Bolsonaro está buscando o centro, ele está evitando a parte mais radical da agenda dele. Ele está estrategicamente corretíssimo em fazer isso, por dois motivos. Primeiro que ele indo mais para o centro, as pessoas confundem um pouco o centro com o centrão. Não é exatamente a mesma coisa. O centro, quando eu falo, é justamente com relação ao posicionamento político, ao que tipo de pauta que ele propõe para essa eleição, para o próximo governo dele, né? E o que ele está querendo fazer é justamente se afastar de pautas mais radicais, de ideias mais radicais. Está querendo parecer uma pessoa mais no centro, justamente porque isso ajuda ele. É aquilo que eu falei para vocês já em vários vídeos. O Lula está fazendo o mesmo movimento, não tem jeito. O que acontece? O eleitor que é conservador, que é de direita, já vai votar no Bolsonaro de qualquer jeito. Ele não vai votar em outra pessoa. Não tem lógicas. Mesmo que o Bolsonaro esteja um pouco mais no centro, ele vai acabar votando no Bolsonaro porque é a melhor alternativa. Só vai ter Lula ou Bolsonaro mesmo. Então, a mesma coisa o cara do Lula. O Lula sabe que a pessoa da esquerda radical vai votar no PT de qualquer forma. Então ele pode abraçar o Alckmin, ele pode ir para o centro porque não tem problema. Ele não está perdendo a base dele lá. Então, o que está acontecendo com o Bolsonaro é exatamente a mesma coisa. Ele tem moderado no discurso. Ele tem se ligado mais a pautas do centro. E isso também ajuda ele em outro aspecto que é justamente a associação com o centrão. O centrão não quer dizer centro. São coisas diferentes. O centrão é um bloco político que, na verdade, não tem ideologia nenhuma. Não está para lado nenhum. Por isso ele chama de centrão. Mas há uma diferença aí. O centrão é aquele grupo político. Isso não é menos importante. Porque é o que eu falei para vocês. A última eleição foi muito fácil para o Bolsonaro. Ele ganhou com muita facilidade. Essa eleição agora talvez não seja tão fácil assim. Então, eu acho que ele vai ganhar. Acho que tem tudo para ele ganhar. Mas não vai ser tão tranquilo. Ele precisa de apoio nessa eleição. E é o centrão que está dando esse apoio a ele. Então, veja, pelos dois aspectos é importante ele fazer essa caminhada em direção ao centro. Mas aí o que acontece? Você tem as pessoas que têm um posicionamento político mais radical, conservador, mais de direita. Como, por exemplo, o Weintraub, como, por exemplo, o Ernesto Araújo e várias outras pessoas ali do círculo. Até o Olavo de Carvalho, outras pessoas ali da direita têm um posicionamento mais, digamos, firme nas questões conservadoras. E, veja, eu não vejo nenhuma incompatibilidade entre essas coisas. Eu acho que é perfeitamente razoável você ter vários núcleos na direita. Um núcleo mais no centro, outro mais radical. Como eu falei para vocês, estrategicamente não tem alternativa. Seu Jair precisa ir para o centro. Então, ele está fazendo esse movimento porque ele não tem alternativa. Ele tem que fazer isso mesmo. Está corretíssimo. E aí você gera essa questão. Por quê? Porque o pessoal que é mais conservador, que está mais à direita e coisa e tal, eles acabam criando essa narrativa, acabam criticando muitas vezes o Bolsonaro por ele estar indo para o centro. Eu falei para vocês que isso iria acontecer, né? E é o que está acontecendo agora. Então, você tem uma série de discussões e coisa e tal. Lógico, além disso, você tem as pretensões políticas de cada um. Ao contrário de nós libertários aqui, que temos poucas pretensões políticas. Tem um ou outro aí que realmente planeja se candidatar. Quer se eleger e coisa e tal. A maior parte nem faz questão disso. Então, no final das contas, isso é uma coisa positiva. E diminui o grau de briga que tem aqui entre os libertários. Mas, de qualquer forma, lá eles têm essa preocupação. Então, por exemplo, um caso clássico é o caso do Entraube e do Tarcísio em São Paulo. Eu acho os dois excelentes nomes. Muito melhor do que qualquer coisa que tenha como alternativa lá em São Paulo. E acho que um dos dois vai ganhar sim. A questão toda é o risco que corre é justamente de quebrar a base de votos em duas. Ou seja, ficar o pessoal dividindo o voto entre os dois e acabar não passando nenhum dos dois para o segundo turno. E aí, isso realmente é um risco real que existe. Agora, eu acho que isso daí é uma coisa que na prática não acontece. Por quê? O que vai acontecer é, chegando próximo da eleição, aquele que tiver com mais votos vai acabar indo para o segundo turno, vai acabar puxando os votos daquele outro, justamente pela questão do voto útil. A pessoa vai pensar, caramba, não, olha só, tem os dois aqui, mas sei lá, o Entraube está melhor posicionado, então eu vou votar nele, o pessoal vai para lá. Então, nesse tipo de situação aqui, eu não vejo grandes problemas, eu acho que não tem nada demais. Agora, o que está acontecendo é justamente que está se criando esse clima de guerra. Então, por exemplo, teve a briga também do Fábio Faria com Ernesto Araújo. O Ernesto Araújo é muito radical, de novo, é um conservador mais centrado e coisa e tal. Outra pessoa que eu tenho um enorme respeito, como eu digo, o que está acontecendo aqui é briga da direita mais radical com a direita mais pragmática. E aquele negócio, eu entendo por que o governo Bolsonaro está indo para o pragmatismo. Ele precisa ir, ele não tem alternativa. E aí está essa briga, por exemplo, do Ernesto Araújo com o Fábio Faria sobre a questão do 5G. Vocês lembram dessa discussão, originalmente o Brasil não iria permitir o 5G da Huawei. E eu critiquei isso, eu falei, não, acho isso ruim, porque isso vai encarecer celular para nós, brasileiros. Na hora que você comprar o seu plano de celular, vai sair mais caro por quê? Porque a operadora vai ter que comprar um produto mais caro do Ocidente para não ter o produto da China. Ah, mas a China espiona a gente. Ah, para com isso, a China já espiona você, ela já fabrica os chips tudo, um monte de coisa. Se ela quiser espionar você, ela já espiona. Então, para de ir, relaxa e deixa para lá, não tem problema nenhum. Ah, mas o pessoal das grandes empresas tem problema com isso. É verdade, o pessoal das grandes empresas, o pessoal muito rico, pode ter algum problema para eles. Para mim, para você, meu amigo, a gente tem que aceitar a Huawei mesmo e deixa a coisa barata lá para a gente ter um celular mais barato ou melhor para todo mundo. Enfim, eu critiquei isso na época e, de fato, o Brasil voltou atrás, a Huawei está autorizada a participar. A Huawei não participa diretamente, mas as empresas que estão adotando a tecnologia 5G estão sim usando equipamentos da Huawei. Então, não tem problema, a coisa está caminhando bem nesse sentido. Mas aí, de novo, abriu-se mais uma frente de batalha aqui. O próprio Bolsonaro brigou com o Entraube por uma questão de curtida, que um estava curtindo meme de outra coisa, e não sei o que lá, e criticando, enfim, aquela besteira aqui, na boa, né? Quem diria que um dia a gente viria as cabeças que se propõem a ser os políticos, os líderes da nação, brigando por quem curtiu o que no Twitter, né? Realmente é uma coisa, assim, chocante esse tipo de coisa. Mas, deixa quieto, normal, como eu falei, essa briga era esperada, Bolsonaro indo para o centro, isso tenderia a gerar desconforto, a gerar insatisfação em algumas pessoas mais à direita. E, sem dúvida alguma, há essa visão, assim, de que isso fragiliza a direita, mas na verdade não é isso. É uma decisão estratégica, e uma decisão estratégica é importante. É bem notório você ver que, realmente, o fato de Bolsonaro ter ganho em 2018 é que abriu essa possibilidade para a direita mais radical, para o pessoal mais conservador e coisa e tal. Porque, você lembra, a direita mais radical antes de 2018 nem tinha voz na eleição, né? O que a gente está vendo é justamente essa janela de Orverton estar caminhando para a direita, estar um pouco mais aberta para cá, o que é uma coisa positiva, não é uma coisa ruim, não. É lógico, vai ter briga nesse caso, como eu falei, evidente. O Bolsonaro mesmo nunca foi radical de direita, ele sempre foi conservador e coisa e tal, mas quem gosta de chamar ele de radical é a esquerda. Se você olhar na prática, o ponto de vista político dele nunca foi extremo na questão dos costumes, né? Talvez tenha se radicalizado um pouco de 2018 para cá, né? Mas o fato é que, do ponto de vista da economia, está excelente, ele está com uma proposta liberal aí, que eu achei excelente o governo dele, do ponto de vista da economia, dentro do que era possível fazer, evidentemente. Então, esse tipo de coisa, gente, é aquilo que eu falei, essa briga toda que está tendo no pessoal, é o pessoal, é por função do Bolsonaro estar migrando para o centro. E tem que fazer isso mesmo, não tem alternativa, vai ser mais daqui para frente, tá? E aqui nós temos uma outra coisa que é um pouco preocupante, que o Moraes abriu investigação para apurar as declarações do Entraube, né? Ou seja, o Moraes, Alexandre de Moraes, xandão cabeça de piroca, já falou que, né, parece que o Entraube falou num podcast, no Inteligência Podcast, que um ministro do STF teria comprado, querido comprar, queria comprar a casa dele num condomínio lá em Brasília, né? E aí ele falou, não, não está à venda, não. Aí ele falou assim, não, mas deixa eu comprar assim mesmo, porque ele não vai voltar para o Brasil de qualquer forma mesmo, né? E daí, esse ministro depois foi um dos que votou contra o habeas corpus dele, né? É uma coisa meio estranha essa história, né? Realmente. Mas, assim, muito disse-me-disse, é uma besteira meio sem sentido. Não podem acusar ele de difamação, porque ele não citou o nome de ninguém. Ele não disse quem era o ministro, então, assim, em tese, não tem crime nenhum. Agora, o que o Moraes está dizendo é que vai entrar naquela coisa de, ah, não, de crítica ao STF. Não pode criticar ao STF. Criticar ao STF é ameaça às instituições. É igual o governo cubano. Criticar o socialismo lá em Cuba é ameaça às instituições, então é impressionante isso, né? Enfim, gente, olha só, essas brigas são normais, não vi nada demais. Achei meio infantil as brigas, mas, enfim, isso daí faz parte. É tudo político mesmo, no final das contas, né? Então, faz parte, normal, é isso daí. O movimento do Bolsonaro ao centro é o que está causando isso. E vai piorar daqui pra frente, tá? Esperem. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.